Olá, turma! Eu quero perguntar para vocês, quem já ouviu a história do Bambi? É um veadinho lindo, forte e corajoso. Vamos lá? Eu vou contar a história para vocês. Bambi nasceu no bosque um simpático veadinho chamado Bambi. Ele tinha bons amigos, o coelho, o esquilo, a coruja e muitos outros. Olha ele aqui, com os amigos. Ele gostava de brincar com sua prima, os dois corriam pelo bosque. Um dia, aconteceu uma tempestade, Bambi se perdeu, mas o príncipe dos veados o levou de volta com sua mãe. Olha lá! Na época do inverno, veio a neve, os caçadores. A mãe de Bambi levou um tiro do caçador e morreu. Bambi ficou muito triste. Quando acabou o inverno, Bambi tinha crescido. Já tinha pequenos chifres, sentia muito falta da sua mãe. Sua prima também tinha crescido. Quando Bambi a viu, ela era uma corsa linda e lutou com outro veado que queria casar com ela. E, assim, conquistou-a. Olha lá! O Bambi defendia a prima dele. O príncipe dos veados ensinou para Bambi todos os segredos do bosque. Um dia, Bambi ouviu um barulho parecido com um trovão e sentiu uma grande dor. Quando Bambi havia se ferido, Bambi havia se ferido, apesar de ferido, conseguiu correr e se escondeu por muito tempo. Passando este período, Bambi se recuperou e ficou muito feliz. Quando voltou ao bosque, já era, ó, um grande veado. Ficou feliz ao reencontrar sua amada e seus amigos. Bambi se tornou o novo príncipe dos veados. Olha lá, que lindo! Ele se feriu, mas ele se recuperou e voltou para encontrar sua amada. Agora, ele cuidará e ensinará os jovens veados e outros animais do bosque. Muito bem! Olha lá! Como ele ficou lindo e forte, turminha! Esta foi a história do Bambi. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima história. Tchau, tchau!